Ei, o que você quer? Não tá vendo que eu tô ocupado? Não me interessa. Você é idiota e eu tô ocupado. Sai daqui, fora! Onde está a Roberta? Não te interessa. Se não me disser onde está a Roberta, eu juro que vai me pagar. Ah, é? Fica frio, cara. A Roberta nem tá aqui, não veio. Então, te deixou plantado. Agora, Roberta, tem guarda-costas? Não te interessa. O que é isso? Não vem que não tem, que eu não tô de bom humor. Quero falar com você, Roberta. Escuta! Roberta! Roberta! Quero falar com você! O que é? Não vai acreditar no que a minha mãe fez. Foi o cúmulo. Me deixou trancada no trailer pra eu não sair com o Joaquim. Sabe o que é isso? Eu odeio. Tá, calma. Porque quando a gente contar o que aconteceu... Bom, a sua mãe vai parecer um anjinho. Por que? O que foi? Bom, primeiro respira fundo, porque isso sim é muito sério. Já tô tranquila. O que é? Olha, é sobre o Joaquim. Você vai ter que abrir o olho. O Joaquim deve estar furioso, porque eu não fui. E com razão eu também ficaria. Não, 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 não. Não, não, não. Todo o tempo... Chifrava você com a minha. Fala alguma coisa. Agradece, né? Pelo menos. Tá, obrigada. Roberta, achei que fosse uma desperta. Eu pensei que tivesse mais equilíbrio, Florinho. Larga ele, Josi. Tá legal. Não, não, não. Ai, mochita, cadero, tá. Ai, mochita, cadero, tá.